Não sei se você perguntou se você tá bocejando desse jeito. Não, só deu sono. Ah, ok, desculpa. Então, foi muito agressivo. Foi passivo-agressivo agora, desculpa. Antes de começar esse vídeo, já vou dizer que tem muita gente que odeia a segunda-feira e eu espero que a inteligência artificial não roube o emprego desse povo que diz que odeia a segunda-feira. Vamos embora começar esse vídeo, vamos conversar aqui bastante. Temos um convidado e daqui a pouco a gente vai conversar. E eu coloquei uma enquete lá no Instagram, inclusive me sigam no Instagram, perguntando o que te chateia na segunda-feira. Toda segunda-feira a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho e vamos colocar pra fora essas mágoas, vamos mandar se danar essas coisas aí da segunda-feira. Vamos ver o que é que a gente vai falar. Nesse momento esse vídeo não está ao vivo, esse vídeo aqui está sendo gravado porque ainda não me apropriei desse sistema aqui. É muito pitoco, é muita coisa. Estou organizando aqui para esse podcast ser perfeito para vocês. Mas o dia da segunda-feira vai ser reservado para a gente falar de trabalho, para a gente falar sobre fortes emoções do trabalho, sobre o coleguinha do trabalho, sobre o chefe chato ou o chefe legal. A gente vai compartilhar muita coisa bacana por aqui. Aí eu coloquei lá no Instagram. Me contam a mágoa de segunda-feira no seu trabalho e o que te chateia. Aí eu vou ler aqui algumas para vocês e depois já fica em seguida e uma conversa super bacana com um convidado. O que irrita na segunda-feira é a térmica de café vazia. Eu particularmente não tomo café, então ela vai ficar vazia ou não vazia, eu não vou usar. Eu sempre achei café uma bebida de gente velha, mas depois que eu descobri que eu tenho 40 anos, eu acho que já está no momento de eu tomar café, então, né? Eu troco o café para o refrigerante e acho que está tudo certo. Chefia pedindo que você pare uma demanda urgente. Espera aí. Uma demanda urgente para você fazer outra demanda urgente. Isso acontece muito comigo também. Se acontece com você, coloca aqui nos comentários. Ah, bom seria mesmo se fosse ao vivo para a gente conversar aqui, para a gente debater ao vivo essas situações. Outra aqui. Ter que usar o mesmo banheiro que o coleguinha bombardeou porque comeu feijoada. Para isso, existe o free call. Correr para pegar o ônibus lotado, bater para o motorista, abrir a porta e ele passar reto, te ignorando. Mas isso deve acontecer todos os dias, sem ser especificamente na segunda-feira. A segunda-feira é uma coisa muito estranha. A gente não sabe, na verdade, o que acontece na segunda-feira, que todo mundo vai chateado. Mas para para pensar o seguinte, por que as pessoas não planejam no domingo como fazer a sua vida mudar na segunda-feira? Como mudar esse quadro da segunda-feira ser tão chata, da segunda-feira ser tão problemática? Imagine comigo aqui, em 31 de dezembro, o que é que as pessoas fazem? Se preparam que vai ser um novo ano, que esse ano vai mudar a sua vida e lá 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 e lá 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 e lá lá lá. E quando chega na primeira e segunda-feira de trabalho, já está reclamando. Por que não pegar o domingo, que seria o 31, e usar a segunda-feira como, agora eu vou mudar de vida? As pessoas acabam reclamando porque faz parte da vida, né? Na segunda-feira, no domingo de noite, já bate aquela depressão, tipo, não, não, segunda-feira não, vai começar tudo de novo. É um longo caminho da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas a gente só fica feliz no dia de receber, veja só, coisa boa. Ou também fica feliz quando chega sexta-feira, que é o grande sextou. Mas às vezes tu não sextarás. Não sei nem se eu falei porque o microfone está aqui, eu estava falando o tempo todo aqui. Eu espero que o microfone esteja funcionando. Eu espero bastante que vocês gostem aqui do vídeo do nosso podcast que vai estrear em breve. Mas por enquanto eu estou fazendo essas prévias gravadas para me adaptar melhor. Porque pode ter convidado ou pode não ter convidado. Já mandei para a Anitta, para a Ludmilla, para a Cláudia Leite, para a Ivete Sangalo. Falei com o Boninho, já falei com muita gente legal para poder falar aqui comigo. Eu espero que eles topem, né? Se eles não toparem, eu vou pegar pessoas com menos engajamento, né? Coloca aqui nos comentários quem você quer ver por aqui. Que aí eu entro em contato com a pessoa na maior cara de pau para ver se a pessoa vai responder. Ou então para dizer assim, entramos em contato com a equipe da Anitta, mas infelizmente ao momento não obtivemos resposta. Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. E seja muito bem-vindo a novamente pela centésima duzentima vez o podcast, o Dane-se Podcast. Dessa vez temos muita coisa para falar e eu queria dizer, dane-se, dane-se para várias coisas, várias situações, várias pessoas, dane-se. E hoje eu vou trazer Vitor para mandar alguém se danar aqui no Ao Vivo. E aí, Vitor? Opa! Seja bem-vindo, Vitor Nogueira aqui novamente. Três vezes a gente está tentando fazer essa live, três vezes, e ele está me chamando de Vitor Nogueira. Não sei de onde você está saindo com esse Nogueira. Como é o teu sobrenome? É Fragonard. Vitor Fragonard. Aí ele veio diretamente e disse, é o quê? É francês, pô. Ah, eu saí e falei, fala francês também. A primeira vez que eu páquerei, alguém olhei bem nos olhos e disse, I love you. Significa o quê isso aí? É, I love you significa morena em francês. É muito ridículo isso aí. Aí não deu certo, né? Deu. Deu? A pessoa deu um sorriso pra mim. Então a pessoa tem muita coragem, né? Porque, né? É, tem que ter coragem. Ou sem noção. Então vamos falar sobre a sua vida, Vitor Fragonard. Será que vai ter muita coisa pra falar? Vai ter muita coisa bacana agora no Ao Vivo aqui. Eu ouvi dizer que Vitor é redator publicitário. Sou. Qual é o papel principal do redator publicitário, Vitor Fragonard? Cara, a gente vai basicamente fazer todo um estudo do que está acontecendo nas mídias sociais atualmente. Não sei se você perguntou se está bocejando desse jeito. Não, só deu som. Ah, ok. Desculpa. Então foi muito agressivo. Foi passivo-agressivo agora. Desculpa. Então, basicamente nosso papel é transformar a marca que a gente trabalha em um viés escrito. Então isso pode ser ou através das redes sociais, pode ser através de um vídeo, através de outros tipos de canais também. Eu achei muito complexo. Como é que você explicaria pra uma pessoa que não tem tanto vocabulário assim, igual você tem? Basicamente é só escrever o que a marca pede. Pronto. Se é isso, o resumo é isso. Vamos supor, você trabalha na área de perfumaria. Exato. Aí vamos supor, aqui eu lancei um novo perfume e quero competir com a Natura. Aí agora, só que eu quero que ele seja uma coisa como se fosse assim, muito chique e que ele seja o melhor perfume do mundo, não do Brasil. Mesmo que ele seja feito no Brasil, eu quero que ele tenha uma visão do mundo. Pronto. Aí você, como marca, você me passa o briefing do que você quer. Você trouxe todos os adjetivos, qualidades, características que você quer, de certa forma, bater de frente com uma certa concorrência de mostrar que seu produto é melhor. Então, o meu trabalho, neste caso, não é exatamente só sobre isso, mas neste caso, você vai me passar o briefing. Olha, eu quero que você produza um texto falando sobre isso, isso e isso. Então, eu vou também estudar o perfume, vou estudar o teu produto e vou de forma adaptável, dependente do canal, então a gente pode adaptar ou para o Instagram, ou para o Facebook, também são linguagens o tanto quanto diferentes, muita gente acha que não, mas são linguagens diferentes, ou para um blog, post blog também, daqueles artigos científicos, mas basicamente o que é mais comum é que seja pelo Instagram. Então, eu vou pegar essa ideia e vou transformar em um texto de três a quatro, cinco linhas no máximo, sintetizando tudo isso que você quer, mas de uma maneira que quem leia, consiga absorver tudo aquilo que você quer passar pelo perfume. Então, se o perfume é sensual, então você começa a dizer determinadas frases, que demarcam e ajudam a fixar a ideia do seu produto. Então, isso aqui é um perfume. Então, eu vou escrever, forte, implacável, feroz. Tudo isso você encontra com a união do mate tostado com gerânio e sândalo, em uma combinação única. Experimente o perfume X. Então, no caso, antes de chegar para você, já passou por outros setores. É importante que sim. Porque vai chegar o que você vai criar de escrita, né? Exato, é importante. Quando tu estava falando, eu estava pensando logo no vídeo. Não, não. Estava pensando no comercial. Não. Assim, às vezes não precisa dessa mediação, mas ela é importante que aconteça, porque, assim, é sempre importante que tenha essa transição. Uma pessoa com contato direto, que receba, digamos assim, o diamante bruto, mastigue aquilo, começa a lapidar. Entrega para a gente, que é redator publicitário, que já vai ser uma ideia pouco refinada do que o cliente em si, que é o cliente final. E a gente começa a trabalhar nessa refinaria. Então, algo refinado, a gente volta para o cliente. O cliente, eita, tem que precisar de esse ajuste, tal, tal, tal. Então, volta para a gente, fazemos uma nova revisão e a gente vai ajustando cada vez mais. Agora, eu queria fazer uma pergunta, Victor. Você está com medo das novas tecnologias? O que é que vai vir aí com a inteligência artificial? Cara, se a inteligência artificial for inteligente mesmo, ela não vai se sujeitar a diversas humilhações que a gente passa no dia a dia. Então, acho que já começa por aí. Mas, não, não, eu acho que não. Então, tudo que aparece de novo, a gente precisa se adaptar a ela. E tudo é muito bem-vindo. Tem muitos redatores aí e até algumas empresas que têm medo do chat GTP, por exemplo. E eu falo como o próprio redator, que, na verdade, cultiva-se muito a ideia de que escrever é fácil. Ah, faz um textinho aí para mim, quatro, cinco linhas. Na verdade, não é tão simples assim. Porque, se fosse, qualquer pessoa poderia fazer. Não existiria o redator ou o profissional da escrita, né? Então, essas inteligências artificiais de texto, elas chegam justamente para dar um suporte. Elas não podem ser usadas para substituir. Porque, substituindo uma cabeça humana por uma de máquina que vai trabalhar com algoritmo, que vai trabalhar com algo como um quebra-cabeça, de fato, vai se tornar uma ideia chapada. Muitos textos de chat GTP, eu já consigo bater o olho e já consigo entender. Porque é o mesmo padrão que o chat GTP utiliza. Então, você fica, pô, ok, cumpriu a função do texto, reuniu toda a informação que o cliente quis? Pô, reuniu, articulou até bonitinho e tal, legal. Mas não tem aquele toque humano. E eu acho que é isso que falta muito para essas marcas. As marcas estão se distanciando muito, utilizando o chat GTP e outras plataformas para entregar mais rápido, entregar com mais qualidade. E, no entanto, falta esse toquezinho que eu acho que é imprescindível e que só o ser humano consegue mesmo, de deixar o texto talvez mais aconchegante, adaptar ele para o movimento que está acontecendo agora. Porque, lembrando, chat GTP, acho que a última atualização dele foi em 2022. Então, em 2022 para 2024, aconteceu muita coisa. Então, acho que é sempre muito importante que nós, como os redatores, a gente utiliza essas plataformas que, de fato, são muito benéficas no que tange ao tempo, mas, ao mesmo tempo, entenderam o nosso valor e nosso pertencimento no mercado. E eu fiquei agora aqui calado. No mesmo tempo que eu entendi pelo menos 50% do que ele falou, os outros 50% do meu cérebro estavam pensando assim, Poxa, o Victor é muito inteligente. É uma pessoa aplicada, uma pessoa que domina a área de que ele trabalha, ele tem um conhecimento amplo. Victor, parabéns pelo seu conhecimento e por compartilhar esse novo conhecimento. Talvez uma pessoa que está aqui do outro lado não tenha esse conhecimento. Talvez não, muita gente não tenha. Assim como eu, meio que sou de uma área muito parecida, mas não fazia ideia do contexto geral. Então, foi muito legal ter a sua presença e o seu ensinamento aí. Você que quer conhecer mais um pouco desse trabalho, apesar dele não divulgar nas redes sociais dele, mas você quiser dar um oi lá para ele, conhecer um pouco mais sobre o Victor, está aqui as redes sociais dele passando aqui embaixo. Posso pedir um pix? Aí ele vai agora pedir um pix, mas eu vou dar o número do pix para vocês. É 070... Não, não é esse o meu não, viu? Não é o seu não. É o teu, né? Cala a boca. Eu vou passar o pix dele agora e vocês podem mandar que eu repasso. Quer dizer, que ele... É... Corta. Eu sou agora o que eu tenho pra contar. Hoje vou mandar real sem me preocupar. Não, não é esse o meu não, não é esse o meu não. Dança e se pode... 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 Dança e se pode...